O desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, negou eliminar para suspender ações decorrentes da delação premiada de César Romero Viana Jr., ex-subsecretário de saúde do Rio de Janeiro, em esquema de corrupção. No pedido de eliminar, a defesa dos empresários Miguel Esquim e Gustavo Estelita Cavalcante Pessoa requereu a suspensão das ações penais oferecidas em decorrência da delação premiada, além do acesso aos autos do processo em que foi homologado o acordo. Os réus, denunciados por corrupção passiva e organização criminosa, alegaram que a colaboração premiada não foi voluntária e que o ex-subsecretário se utilizou dela para a prática de novos crimes. No mérito do habeas corpus, pediram a anulação do acordo de delação ou, ao menos, a declaração de licitude das provas produzidas no curso do trâmite desse ajuste. O acordo foi firmado com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Fratura Exposta, deflagrada em 2017 pela Polícia Federal, com o objetivo de apurar esquema de desvio de valores a partir de fraudes em licitações e de superfaturamento de contratos no setor de saúde do Estado do Rio, durante o governo de Sérgio Cabral. Ao indeferir o pedido, o desembargador convocado, Lindo Menezes, destacou que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível em casos de evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso analisado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ.